Galera, uma surpresinha aí, ó, deixa eu só tirar aqui, uma surpresinha aí pra nós aí, ó, é, eu fui entrar no aplicativo da pessoa que fez o empréstimo, foi aprovado, e lá mostrou isso aqui, ó, não, aqui não, eu fui entrar no aplicativo Auxílio Brasil. Olha pra você ver, já descontaram os 160 reais, sempre esquece de descontar no meio de dezembro, sacanagem, né, o que estão fazendo com as pessoas. É difícil, viu, é, esquece de descontar em dezembro, e já tem o benefício complementar só de 200 reais, e de novembro 240 reais, Auxílio normal. Vou ser 240, é, 440, aí cê soma 440, mais 160, dá 600 reais. Então, nós fomos enganados, gente. Quem fez o empréstimo aí, ó, foi enganado. Ninguém vai pegar 600 reais esse mês que fez o empréstimo. Aí é complicado, né? Eu vou pegar 500 reais esse mês que eu fiz o empréstimo. E aí é aquela coisa que eu vi, no meu amor.